É difícil passar por Ibirama e não parar pelo menos um pouquinho para apreciá-lo. Uma arquitetura que começou a ser idealizada em maio de 1936 e foi concluída em tempo recorde, um ano e quatro meses depois, motivado pelo empenho da comunidade. Como na época não haviam recursos financeiros, os colonos montaram esta ficularia, que inclusive funciona até hoje. Lá, cada um deixava sua contribuição em mandioca. No projeto original, algumas questões tiveram mudanças, como essa torre mais alta, que deveria ser no centro, mas depois acabou ficando na lateral, talvez pela vista privilegiada. Essa torre aqui, que faz parte de toda a estrutura do hospital, representa também um momento histórico e marcante também para a cidade. Em 1938, então, o interventor Nereu Ramos veio conhecer a estrutura recém-inaugurada. Aqui ele foi recebido pelo então médico responsável pela estrutura e também idealizador. O mesmo médico que meses mais tarde foi perseguido e acusado, inclusive, de nazismo. Então, né, Sandra? Relato que depois você pôde constar que não foi o que aconteceu realmente na história, né? É verdade. Ele foi perseguido, ele foi preso e acusado de ele ser o idealizador também de um quisto nazista aqui no Brasil, aqui em Birama. Ele foi preso, foi levado para Florianópolis inicialmente, depois transferido para o Rio de Janeiro, onde ele ficou na Ilha das Flores, ficou preso por mais dois anos e depois ele foi solto em virtude da falta de provas para isso. E ele, na verdade, pelo que se sabe depois de histórias contadas por ele no fim da guerra, ele não tinha nenhuma ligação com os nazistas. Ele só era uma pessoa importante na cidade. Mas muitas histórias intrigam moradores e visitantes, como inclusive a existência de túneis e até elevadores secretos escondidos na estrutura. Os caminhos camuflados seriam para possíveis fugas durante o período do regime político brasileiro. Fatos que nunca chegaram a ser comprovados, mas que estão presentes na memória do Hansa. Não tinha motivo para construir um túneis na época que o prédio foi construído. Porque em 1936, quando ele foi concluído, e em 1935, 1936, quando ele foi construído, o Brasil tinha uma amizade com a Alemanha, não tinha por que fugir da Alemanha. O que tinha, na verdade, era um elevadorzinho que levava as louças para os andares da alimentação dos doentes. E o outro, que era um pouco maior, então era um elevador que transportava a roupa suja e limpa. Após a passagem do regime militar que tomou a estrutura, o estado de Santa Catarina devolveu o Hansa Re à comunidade, em 1986. E desde então, ele vem sendo mantido e preservado por uma associação. Em um dos quatro andares da estrutura, estão abrigadas clínicas médicas, em espaços alugados. Outro andar está destinado para o Museu Municipal Eduardo de Lima e Silva Höhren, que foi o pacificador, que fez o primeiro contato com os índios chocléns na região. Cada sala do museu representa diferentes fatos históricos. E aqui é possível encontrar, inclusive, peças raras, como esta mesa, que era uma espécie de mapa na época. Feito em 1917, ele era uma espécie de controle de doações para ajudar a Cruz Vermelha Alemã durante a Primeira Guerra Mundial. Cada prego preto representa a doação de mil réis, já o prata, dez mil réis. Fatos da história preservados nesta estrutura ímpar, que completa 80 anos, no dia 20 de setembro.